No vídeo de hoje eu testei os modos mais poderosos do Naruto Jedi Então assiste o vídeo até o final e descubra qual é o modo mais forte de todos Bom, eu já tô com o barinhão do Jubi aqui na Naruto Jedi Mas eu não sei se eu consigo ficar mais forte que isso ou não Então hoje eu tive a ideia de testar vários outros modos diferentes que eu posso fazer Um dos modos que eu quero fazer é o modo da Kaguya Mas pra fazer o modo da Kaguya eu preciso do Hine Sharingan E eu não tenho esse modo aqui E o Hine Sharingan se faz com o modo do Jubi e duas Gogodamas E alguns Super Chakras também Eu acho que eu tenho tudo pra conseguir fazer esse modo aqui Eu só preciso olhar bem aqui nos meus baús Tá, aqui não tem nada É, esse daqui também não tem nada Só tem esse Super Chakras Aqui é meu baú de Biju Nossa, esse daqui só tem Genkai Aqui é só bloco de construções Aqui também não tem nada de importante Bom, tô ficando sem esperança Aqui não tem nada Nossa, aqui só tem duas Gogodamas Então pra ver se eu consigo fazer algum modo mais forte do que esse barinhão do Jubi Eu vou ter que pegar mais Gogodamas Então pra isso eu preciso derrotar alguns Hagoromos Oxi, o que é aquilo ali? Ué, um Hagoromo? Opa, e esse Hagoromo aqui, cara? Ah, mano, de onde é que você veio? Eu tô atrás de um Hagoromo Não, peraí que essa cena eu já vi Ela aconteceu há muito tempo Foi quando a gente se encontrou a primeira vez Eu fui matar um Hagoromo E você disse que ele era seu Esse daqui é meu, nem veio Você achou ele primeiro? Sim, né? Você chegou, tava eu e ele O que você acha? Ah, mas tipo Você vai derrotar ele com isso daí? Sem estar encantado, sem nada Ué É o que eu tenho? Você quer que eu faça o quê? Bom, que tal eu derrotar a cupilhagem E a gente divide os drops? Hum, que tal você me dar esse seu chacujô cupilhagem E aí a gente divide os drops? Cara, que eu tenho dois, né? Tá, eu te dou um Mas a gente tem que dividir os drops, você promete? Beleza, beleza Dropa aí pra mim Ó, valeu, mano Então, tava querendo matar ele justamente pra eu pegar a gododama e fazer um chacujô Mas já que você me deu, eu vou vazando aqui, vai Você não vai ajudar não, então? Eu não Ah, tá bom, vou ficar com o drop sozinho Falou É, peraí É, pensando bem Pensando bem, eu acho que o drop é bem melhor se a gente se ajudar É, porque você tá de barinhão da jubi, né? Depois eu quero ver melhor esse modo Opa Valeu Obrigadão, então Ô, você pegou tudo? Não, não, não Ô, eu preciso fazer o gododama Não, peguei tudo, não Tchau Cara, sou muito mais rápido, já tô aqui, ó Ah, não, véi Sério? Será que eu não consigo correr? Não, peraí Cara, você vai realmente tentar fugir? Não, não, beleza, beleza Um pra você e 15 pra mim Não, não, por favor, não, cara Divide certo, que eu preciso fazer um modo com isso É, se bem que eu posso te dar bastante, já que eu já tenho um chacujô mesmo Eu posso ficar, né? Pode, pode Você não tá trolando, não Não, não, tudo seu Tá, e como é que você fez já esse barinhão da jubi, mano? Cara, e se eu te falar que não foi tão difícil assim? Aí daí eu não vou acreditar em você, né? É, tipo, eu fiz todos os MK de todas as bijus Invoquei a jubi É, tá bom, tá bom Papinho tá chato Eu preciso... Eu preciso fazer minhas paradas que eu tô em uma missão Valeu aí pelo chacujô Eu nem sei o que eu faço com essas gododamas agora Que eu queria pegar só pra isso Mas eu não vou reclamar, não Vai que eu preciso depois Valeu Ah, é nóis, falou Falou Eu assumo que esse cara ele é meio esquisito, né? E eu acho que eu só saí perdendo com isso Cara, eu consegui nove gododamas com o Hydro Mas mesmo assim eu acho que eu saí perdendo muito Até porque eu perdi um chacujô de pilhagem Bom, eu acho que dá pra gente ir lá na base dele e dar uma trolladinha nele, né? Vai saber ele ter alguma coisa que me interesse Ali na frente tá a casinha do Hydro Como eu saí perdendo muito naquela trade Eu acho que seria justo eu pegar algumas coisinhas dele Bom, ele não tá aqui mesmo E ele nunca vai saber dessa vigarice Nossa, mas quem fala vigarice? Meu Deus Enfim, vamos ver tudo que ele tem aqui, ó Chakra e Monen Tá, não tem muita coisa de útil não Mas eu vou pegar esse daqui Modos Nossa, quanto xeringã Aleatórios Nossa, cara, ele tem muito TP Eu acho que ele não usa TP E esse baú aqui? Uh, esse baú aqui é bom, hein? Nossa, eu vou logo pegar esse Susanukurama Nunca vai saber disso mesmo Já era, acho que já posso ir embora Peguei tudo O rapa passou e ele nunca vai saber que foi eu Nossa, ele tem muita biju também, cara Agora vai ser só chegar aqui e spawnar mais umas biju Ah, não Ah, não Ô, posso saber como você chegou na minha casa primeiro do que eu? Bom, assim, ó É, não, 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 peraí Na verdade, eu quero saber o que você tá fazendo na minha casa com o meu baú aberto É, eu vim tirar alguns itens? Você veio me dar alguns itens? Mas por que você faria isso? Ah, sei lá, tô com vontade de ajudar Tá bom, esquisito Então que itens você veio me dar? O que você precisa E o que eu preciso? Eu não sei, aí você tem que me falar pra ver se eu tenho Não, peraí, você só decide eu fazer uma boa ação aleatória É, eu tô fazendo uma boa ação por dia Ah, então já que é assim, você pode dropar aí Se tiver de chakra de biju, essência de biju Pode me dar também chakra natural, hyper chakra, ultra chakra, todos os chakras Que eu vou precisar de muito disso pra um negócio que eu tô fazendo, viu? Ah, peraí, você quer que eu saia aqui e refaça todo o Naruto pra você? Ué, você não falou que queria me dar um presente? Você perguntou o que eu precisava, agora me dá o que eu preciso, né? Ó, isso daqui é tudo que eu tenho Eu posso te ajudar Hum, é, pouquinho, mas já ajuda Pouquinho? Ué, eu não sei que tava fazendo uma boa ação Cara, você é muito mal agradecido, eu vou até ir embora depois dessa Tá bom então, falou Falou Mais uma vez eu fui roubar e só saí perdendo, cara Tô me dando muito mal hoje Cara, eu consegui roubar algumas coisas muito bizarras do Hidro Na real algumas coisas não, só uma coisa me interessa Só que será que ele desconfia ou algo assim do tipo? Eu acho que não Mas se liga no modo que eu consegui aqui, insano Só tá meio bugado aqui no meu olho, mas não tem problema não Eu até penso em devolver esse modo pro Hidro, mas antes ele vai ter que passar de alguns desafios Eu acho que isso daqui vai ser bem engraçado Bom, mas vamos parar de perder tempo e vamos logo fazendo meus modos Agora que eu já tenho essas Gogodamas, eu vou vir aqui e vou pegar esse meu modo Jubi Eu também vou precisar desse Hyper Chakra E agora eu faço o meu Hine Sharingan O meu modo Jubi dá força 13 Ou seja, ele já é um modo bem poderoso Mas vamos ver o quanto esse Hine Sharingan dá Talvez ele possa ser um pouquinho mais forte Peraí, ih, força 9 Putz, ele não é mais forte Mas eu ganhei alguns Jutsus aqui dele Bom, ele não pode ser mais poderoso, mas olha que modo bonito, cara Nossa, eu achei que eu até tinha ganhado uma armadura Mas é só a mesma textura desse modo Tá, esse daqui é muito insano Eu ganhei o Tengai Shinsen E também o Shibaku Tensei Ambos são dano imenso Eu já testei esse daqui, eu sei que explode tudo Mas vamos lá testar mais uma vez, porque eu não sei como um é o outro Tá, o Shibaku no Tensei Eu mando todo mundo pra cima e cai uma bola É, eu acho que esse daqui vai me derrotar também Uh, eu fiquei com 10 de vida, cara Nossa, mas olha isso É uma chuva de drops Esse Jutsu é muito poderoso E agora eu vou testar o Tengai Shinsen Provavelmente eu tô falando tudo errado, mas não tem problema não Beleza, vamos ver como é esse Jutsu aqui Ih, oxe, sumiu Nossa, explodiu Nossa, já era Já era, já era meu computador Já era, morreu Nossa senhora, cara Olha isso, mano Acabou com o meu PC Meu Deus, explodiu o mapa Meu Deus, cara Eu quero ver o estrago que aqui Meu, nossa, minha Konoha Mentira que chegou até na minha Konoha, a explosão Olha isso Acertou até a Konoha, cara Nossa, esse Jutsu é muito forte Só de vir pra cá eu tô todo lagado Olha o buraco que esse Jutsu causou Meu Deus do céu Cara, que Jutsu forte Cara, é muito grande esse buraco Olha isso, velho Bom, mesmo tendo um Jutsu muito poderoso Esse modo aqui não é tão forte Mas eu posso evoluir em ele Cara, olha isso Pegou até o chão aqui de Konoha com estrago Nossa, será que derrubou meus baús? Não, não derrubou Que sorte Cara, esse Jutsu aqui é muito bizarro Meu Deus do céu Esse Hine Sharingan pode evoluir pro modo da Kaguya Eu acho que eu vou fazer ele e testar agora Bom, Hine Sharingan me dava força 9 Vamos ver o quanto de força o modo da Kaguya dá Tem que ser muito forte Até porque a Kaguya é uma deusa, né? Vamos ver aí Força 11 Tá, eu vou dizer Isso daqui me deixou um pouquinho decepcionado Até porque ela é uma deusa E uma das mais fortes de todas Como assim ela só dá força 11? Eu acho que essa foi uma das minhas maiores decepções de toda a Nara do Jedi E eu não ganho nenhum Jutsu Meu Deus, cara Esse modo é bonito e eu não vou falar que não é Porque ele é muito lindo Gostei dele Mas mesmo assim é um modo muito fraco E agora eu tenho uma dúvida Será que o modo do Jigen é mais forte que o da Kaguya? Pra fazer o modo do Jigen eu preciso de um DNA de Otsutsuki e vários Hiper Chakra Tá, isso é bem fácil de conseguir pra mandar real É, eu acho que eu não vou ter nenhum DNA de Otsutsuki aqui comigo É, eu não tenho nenhum Infelizmente eu vou ter que ir atrás de outro Hagoromo Ufa, finalmente achei o Hagoromo Tá, vamos logo derrotar esse bicho aqui, vai Tá, eu dou dano absurdo nele Eu tinha esquecido disso E ele não me dá quase nada de dano É, Hagoromo, eu acho que eu te derrotei Nossa Ele me droppou muita Meu Deus, 27 Gogodamas Eu realmente não lembrava que o Hagoromo dava tudo isso de Gogodama com pilhagem 2 Bom, bora parar de perder tempo e vamos lá fazer meu modo novo Bom, pra fazer esse modo eu preciso fazer mais dois Hiper Chakra E agora eu faço o modo do Jigen Tá na hora de eu testar esse modo Ele tem que ser muito forte e força 6 É sério que esse modo me deu força 6 Tá, eu desisto Eu assumo que eu desisto, danado Jedi Isso não tem sentido